O vereador do município de Bombinhas, ele foi para as redes sociais pedir desculpas para a população depois da sua atitude. Ele acabou sendo detido, embriagado, dirigindo embriagado. Olha, esse é o vereador que vocês estão vendo aí na tela, é o vereador do município de Bombinhas, o Átila de Oliveira. Ele acabou sendo preso na madrugada do dia 1º de fevereiro, ele foi flagrado, dirigindo na contramão pela avenida Leopoldo Zarlin, por volta das 3 horas e 40 minutos. Ele estava com visíveis sinais de embriaguez. Agora acompanhe o vídeo em que ele pede desculpas aí para a comunidade. Oi, Cheio. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e dizer para vocês, pessoal, que hoje eu estou aqui unicamente para pedir perdão e desculpa pelo fato de onde ocorreu que eu entrei contra a mão cerca de 50 metros para entrar na minha residência na rua Canar. E quando eu entrei na residência e estacionei o carro, quando estava sendo o automóvel, verifiquei que havia uma viatura da polícia no portão da minha casa. E desloquei até eles para conversar e para pedir perdão pelo fato de que havia ocorrido. E com isso pidei a identificação deles, aonde que não estava constando na parra deles a identificação. E com isso um dos policial se alterou e pediu para mim que eu deveria fazer o teste do vacone. Eu automaticamente falei para ele que não haveria necessidade, até o outro policial também falou que não haveria necessidade. Mas eu disse para ele se era isso que deveria ser feito que ele viesse fazer. Só que ele disse que não haveria o aparelho do vacone por ali, haveria somente de tapeira. O que eu revelava para ele? Que não haveria necessidade daquilo ali. E ele disse então que você vai ser deslocado para a delegacia. E ele disse que foi deslocado para a delegacia e foi aberto um inquérito sobre isso. Eu quero dizer para você, meus amigos, que esse inquérito foi aberto para a Polícia Civil e a Polícia Militar. E isso depois automaticamente eu vou responder. Mas eu estou aqui unicamente para pedir perdão do fato aonde eu realmente entrei contra a mão numa rua. Agora eu quero dizer para todos vocês, para todas aquelas pessoas que hoje estão me apedrejando, que estão me julgando. Dizer para vocês que apedrejar e julgar é a coisa mais fácil que existe. Só que muitas vezes vocês vão estar julgando, vão estar apedrejando, criticando pessoas que não vão ter força de se levantar. Que não vão ter mobilidade de se levantar e enfrentar a vida novamente. Só que eu quero deixar bem claro para vocês que aqui vocês estão na frente de uma pessoa totalmente diferente. Que eu vou ter força e vou me erguer. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão no meu convívio, as pessoas que realmente me conhecem, sabem que eu não sou essa pessoa que estão passando nos jornais, nas redes sociais. A pessoa que me conhece, ela sabe disso. Então eu quero dizer para vocês também que eu perdoo vocês, automaticamente, por vocês estarem julgando e criticando. Por quê? Porque julgar e criticar é muito fácil. Então normalmente a maioria das pessoas vão com julgamento e com a crítica e com apedrejamento. E quero também automaticamente agradecer a todas as pessoas que me ligaram, que me davam a avisar e se preocuparam comigo. E automaticamente também pedir perdão a todos os vereadores da Casa Legislativa. Porque como a gente é um representante do povo, automaticamente quando vem uma crítica dessa, todo solte. E dizer para vocês que eu estou aqui sempre para esclarecer os seus fatos e pedir perdão unicamente pelo fato que eu errei aonde eu errei contra a mão. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos e uma ótima paz. Fique com Deus. O senhor pedir perdão, tudo bem. Agora o senhor dizer que perdoa as pessoas por elas terem falado sobre a situação do senhor ser flagrado, dirigindo embriagado na avenida da cidade. Chega a ser uma brincadeira, né? É realmente um representante do poder público que deveria dar exemplo. Afinal de contas, vocês é que fazem com que a cidade possa crescer. Você deveria fazer com que a cidade cresça e aí você é flagrado com invisível estado de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. Depois vai lá para a Câmara de Vereadores dizendo que a polícia pode, que a população tem que contribuir. Assim é bastante complicado. Esse foi o vereador Átila de Oliveira do PTB do município de Bombinhas, flagrado, flagrado, embriagado na avenida, na região central de Bombinhas.